Essa ponta aqui, mais uma vez vamos lá em Geometry, Miho & Weld. E assim a nossa peça está pronta. Como vocês podem ver aí, já temos uma peça bastante interessante. Agora nós vamos voltar lá naquela esfera. Vocês se recordam que nós tínhamos uma esfera de backup, uma esfera de corte? Voltamos nessa esfera e agora eu vou editar sobre esse objeto. Então vamos primeiro converter esse objeto também em um Dynamesh. Aliás, vamos converter como ZRemasher para poder fazer uma nova malha para ele. A malha atual é essa, então vamos clicar aqui em ZRemasher. Em ZRemasher eu vou clicar em Divide duas vezes. E agora vamos recortar essa frente dele aqui. Vou deixar essa frente aqui bem reta. Vou deixar aqui bem reto no nosso objeto. Perfeito. Mais uma vez para a gente poder fazer um detalhe extra aqui no nosso objeto. Vou fazer um recorte aqui também nessa parte superior. Então vamos lá na nossa ferramenta. Aqui não precisa habilitar, transforma não. Vamos somente recortar aqui do lado. Vamos fazer um breve recorte aqui. E notem que ele vai fazer aqui uma malha um pouco diferente. Só que ela está um pouco quebrada, está um pouco serrilhada. Significa que o meu objeto precisa de mais divisões. Então eu vou tirar aqui com o Ctrl Z. Vou dividir aqui para seis divisões. Agora sim, faço o mesmo recurso. Faço a divisão na parte da frente. Vejam aí que ele vai dividir agora a nossa esfera. E vou fazer a mesma divisão aqui. Porém agora eu vou habilitar cinco transformadores aqui no nosso eixo simétrico. Então vamos lá em Transform. E eu vou habilitar aqui Activate Symmetry. Que é o atalho X. E agora eu vou escolher o tipo de raio que eu vou usar nesse objeto. Então eu vou habilitar aqui Radial Symmetry. A quantidade de pontos, eu vou usar cinco pontos. E vejam que ele vai criar aqui um Radial no meu objeto. Só que ele ainda não está na direção correta que eu gostaria. Então vamos lá na direção Y. E vou desabilitar o X. Agora sim, na direção Y está perfeito. Vamos fazer lá o mesmo recorte. Que eu falei anteriormente. Então vamos fazer aqui uma espécie de um recorte. Vou fazer suave aqui. E vejam que agora ele vai fazer esse recorte nos cinco lados. Então temos aí já um modelo para o nosso objeto. Com esse modelo aqui, nós já podemos girar esse objeto. Então vamos lá na opção Deformation. Eu vou girar esse modelo aqui apenas 36 graus. Então vamos lá em Rotate no eixo Y. Vou clicar aqui sobre Rotate. Muito cuidado para ele não rotacionar no momento que você clica. Tem que ficar zero. E aqui eu vou colocar 36. Somente para rotacionar ele aqui um pouco diferente dessa visão que nós temos atual. Para finalizar, voltamos lá naquela haste que nós criamos anteriormente e vamos criar aquela deformação, esse buraco, que é essa cavidade que vocês viram. Então nessa haste aqui, vou selecionar a minha ferramenta de máscara, clicando com Ctrl. Ctrl, eu seleciono a máscara como Rectangle, que é o retângulo da máscara. E aqui eu vou mascarar essa parte aqui central. Então vamos criar aqui uma espécie de uma máscara. Ok. Com essa máscara criada, vou vir aqui atrás e vou tirar essa máscara aqui. Então vou pressionar o botão Alt para tirar a máscara. Vai deixar somente na frente. E agora vamos converter onde há uma máscara no nosso objeto, na verdade é onde não há a máscara, em um Polygroup. Então vamos habilitar o Polygroup. Vou clicar sobre o atalho Ctrl W. E ele vai transformar em um novo grupo aí o nosso objeto. Com esse objeto já convertido, vamos lá na opção Geometry, Edge Loop. E em Edge Loop, nós vamos habilitar agora a opção Group Loops. Só que em Group Loops, eu vou tirar aqui o Polish, tá? Vamos desmarcar essa opção Polish aqui. Vou colocar um valor, na verdade, menor. Vou colocar 10 somente. Vamos clicar em Group Loops. A intenção de usar o Group Loop com o Polish menor é justamente porque ele deixa essas quinas mais suaves. Mas eu não queria isso. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos desmarcar aqui o Poly... O Group Loops com o Polish centralizado. Vamos clicar mais uma vez sobre o Group Loops. E notem que aqui ele acaba até suavizando mais ainda o nosso modelo. Então vamos tentar aqui selecionar somente essa parte. Opa! Não quero recortar o meu objeto, eu quero mascará-lo. Vou tirar a máscara da parte de trás. Inverter essa máscara clicando em Ctrl e qualquer lugar vazio da minha cena e Group Loops. Agora sim, tá? Ele deformou aqui na extremidade, mas não está mudando muito. O que eu quero é manter essa aparência suave. E mais uma vez vamos habilitar o nosso Group Loops. Vejam que ele acaba deformando essa parte aqui também. Então eu vou clicar aqui em Mirror and Weld. Eu quero usar essa parte que está mais reta aqui desse lado. Então vamos lá na opção Modify Topology. Mirror and Weld no eixo X. Ele copiou a parte que eu não gostaria. Então temos que inverter. Vou dar um Ctrl Z. Deformation. Mirror. No eixo X. Mais uma vez, né? Giramos o nosso objeto. Agora sim, eu vou lá em Deformation. E clico em Mirror and Weld. Agora sim, temos essa parte central do nosso objeto criada. Vamos isolar primeiramente esse objeto. Com a opção Ctrl Shift e Clique. E ele vai isolar essa parte aqui. Agora eu vou selecionar toda essa parte. Vou desocultar os negócios. Vou visualizar os meus Polygroups novamente. Então Ctrl Shift e clica nessa área vazia. E finalmente vamos inverter a máscara. Então Ctrl clica na área vazia. E ele inverte a máscara. Por que eu investi a máscara? Porque agora eu posso mudar somente onde não há máscara. Onde não está preto. Então eu posso fazer aqui com a ferramenta Move mesmo. Mover para dentro aqui. E aqui um pouco para dentro. E vai dar essa aparência aí para a gente. Ou eu posso também reduzir esse valor. Mover só em cima aqui para dentro. Então vai dar essa aparência aí de uma roda um pouco diferente. Posso mover somente na parte de baixo. Então aqui ele vai fechar aqui na parte de baixo. Mas na parte superior vai ter esse efeito. Levemente aqui fechando. E assim por diante. Então vai ficar na verdade aí a critério de cada um. Eu vou puxar um pouquinho na parte de cima. E vou puxar mais na parte de baixo. Só que aqui eu vou ativar a simetria. Para ter uma espécie aqui de simetria nessa deformação. Então vou puxar um pouquinho na parte de cima. E vou puxar mais na parte inferior. Então puxamos mais aqui. E ele vai ter uma deformação maior na parte inferior. Vamos puxar aqui ok. Beleza. Essa deformação já está pronta. Agora posso tirar a máscara do meu objeto. E eu vou criar aqui 5 cópias desse objeto. 5 cópias para a gente poder fazer aqui a nossa deformação. E como que isso vai funcionar? Primeiro eu venho aqui na minha ferramenta. Tenho que fechar essas laterais aqui. Então vamos sair aqui da transparência. Com a ferramenta Move. Eu vou mover aqui até que essa parte suma aqui. Na parte de trás também não é diferente. Então veja o que é atrás. Aqui nós não recortamos. Então vamos lá na nossa ferramenta Clipping Curve. E eu vou fazer aqui o mesmo recorte. Que eu falei anteriormente. Então vamos começar aqui. Alt, Alt. Aqui eu posso fazer aqui uma espécie de suavização. E finalmente podemos cortar aqui na parte de trás. Perfeito. Com essa alteração que nós acabamos de fazer. Vamos lá no nosso painel Subtools. Duplicate. Duplicamos o nosso primeiro objeto. Agora eu quero que esse objeto gire aqui em torno do 360 graus. Então vamos lá em Deformation. E eu vou girar esse objeto. Vocês se recordam que o nosso eixo é o Y, certo? Então vamos girar aqui no eixo Y. Só que eu quero determinar qual que é o giro desse objeto. Então é o seguinte. Vamos pensar aqui. Se eu tenho 360 graus. No meu objeto. Ou seja, o giro completo. Mas eu quero fazer 5 cópias. Eu tenho que pegar o mesmo 360 graus. Vou pegar aqui a calculadora do meu sistema operacional. E vamos calcular aqui. Se eu tenho um giro de 360 graus. E eu quero 5 partes dele. Eu tenho então 72 graus em cada parte. Em cada giro. Então vamos aqui em Rotate. Vou colocar aqui o valor 0. Vejam que ele dá esse erro. Então vamos colocar aqui 72. Mais uma vez vou duplicar o meu objeto. No painel Subtools. Então em Duplicate. Vamos aqui em Rotate. Coloco 72. Vamos lá em Duplicate. Rotate. 72. Vejam que ao clicar e deformar eu tenho que dar o Ctrl Z imediatamente. Para poder desfazer o que eu fiz. Vamos em Subtools. Duplicate. E mais uma vez em Deformation. 72 graus na rotação. Rotacionei errado. Vamos lá 72. E assim criamos o giro completo do nosso objeto. Voltamos na ferramenta Subtools. E o que nós temos que fazer agora é unir esses objetos. Então para a gente poder unir esses objetos. Vou clicar aqui na nossa opção Merge. Merge Down. E já vou confirmar aqui para todas as outras peças. Então cliquei aqui em OK. Merge Down. Merge Down. E como vocês podem ver aí. Merge Down. Juntei todas as peças do nosso modelo. Agora na parte central. Eu quero modificar aqui alguma coisa. Ou seja, eu quero colocar aquela entrada dos parafusos. Então eu preciso criar um novo objeto. Um objeto na verdade de extração. Então vamos lá na nossa ferramenta. Mais uma vez em Subtools. Eu vou criar um novo cilindro. Vamos procurar aqui um novo cilindro. Cilindro 3D. Está bem aqui em cima. Eu estou perdido aqui. Mas vamos lá. Então criei o meu cilindro. Initialize. Vou tirar as divisões verticais desse objeto. Vou mantê-lo como está. E vou converter em um PolyMesh. Uma vez que eu fiz isso. Vou usar aquele efeito que eu falei lá no início com vocês. Eu posso usar a ferramenta do nosso Z Modeler. Ou posso fazer a própria extrusão pelo meu objeto. Então vou fazer aqui a extrusão. Selecionei essa parte aqui. Agora vamos criar aqui uma opção Move. Vou fazer aqui bem no centro do meu objeto. Agora eu vou mover pressionando o Ctrl e o botão Alt. Mais uma vez vamos criar aqui um ponto central do nosso objeto. Vou selecionar essa parte aqui para que ele não mova. E agora com a opção Scaler vamos escalar. Vou reduzir a escala dessa parte. Está criando aquele efeito da entrada do parafuso. Então vamos reduzir aqui também. Mais uma vez vou criar uma nova extrusão. Porém agora vai mais longe. Então vamos deixar aqui bastante grande. Posso tirar a máscara do meu objeto. Volto no meu objeto editável mais uma vez. Para poder inserir esse objeto nessa cena. Então vamos lá em Subtools. Insert. E vamos inserir esse PM Cylinder. Vejam que ao adicioná-lo aqui na nossa cena. Ele fica maior que a nossa roda. Prova disso. Habilitando a transparência ela está lá dentro. Então selecionei o meu cilindro. Vamos em Deformation Size. Vou reduzir esse tamanho aqui. Está drasticamente. Ele vai ficar bem pequeno aqui no tamanho de um pino mesmo. E agora vamos movê-lo aqui na nossa cena. Então primeiro eu vou mover para frente. Vou ver aqui qual que é o local melhor que ele se encaixa. Com Size. Então agora vamos puxá-lo aqui para cima. Então vou deixar aqui bem nessa reta aqui. Desse círculo interno. Colocamos o nosso objeto aqui na posição exata. Vou puxar um pouco mais para fora aqui. Do nosso modelo. Veja que ele está bem adicionado aí. E vou fazer o mesmo recurso que eu fiz com as outras peças. Então vamos lá em Geometry. Vamos, aliás, em Subtools. E eu vou duplicar esse objeto. Então vou duplicar aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro vezes. Ou seja, quatro mais a nossa cópia original. Cinco vezes. Vamos lá em Deformation. E eu vou dar aqui uma rotação. Então, mesma rotação. 72 graus. Essa rotação 72 graus. Vejam que ela não rotacionou no eixo correto. Vou dar um Ctrl Z. E agora eu vou escolher o eixo Y. Mais uma vez. 72 graus. Seleciono o meu objeto anterior. Pressionando o Alt e clicando sobre o objeto. Rotate 72. O 72 aqui já não funcionou. Vejam que ele vai parar dentro do mesmo objeto. Então eu coloco aqui mais 72. Ele rotaciona ainda no eixo errado. Está marcado aqui como eixo Z. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui no meu objeto. Vou marcar o eixo Y. E agora eu já vou fazer o dobro de 72. Que seria 144. 144. E ele já vai parar no local logo abaixo. Vamos clicar aqui sobre uma nova seleção. O eixo Y. E agora eu tenho que multiplicar 72 vezes 3. Para quem não tem aí um bom cálculo. Vamos colocar 72 vezes 3. 216. Então eu coloco aqui a rotação em 216. Ele vai parar nessa parte aqui. Não funcionou perfeitamente. Vamos passo a passo. Vou colocar aqui mais fácil. 72. Mais 72. Mais 72. E agora sim parou no local exato. Finalmente na última peça. Vou fazer a mesma rotação. Vou escolher o eixo Y. Vou colocar aqui o valor 72. 72. 72. E finalmente 72. Vamos unir essas peças com a ferramenta Geometry. Vamos lá em Subtools. Selecionamos a primeira peça do topo. Vamos clicar em Merge Down. Merge Down. Merge Down. E Merge Down. Juntamos aí as 5 peças. Agora eu quero girá-las aqui. Somente para dar um efeito diferente nessa roda. Então vamos girar aqui. Eu vou girar somente 32 graus. Que é a metade de... Aliás, 36 graus. A metade de 72. Então vamos colocar aqui em Rotate Y. 32. Perfeito. E agora vamos fazer aqui a união dos nossos objetos. Então primeiro, eu quero pegar essa parte aqui e unir naquela esfera central. Vocês se recordam dessa parte central aqui. Então eu vou vir aqui na minha ferramenta Subtools. E vou unir essa parte da esfera. Então eu vou descer aqui esse objeto. E vou fazer um Merge Down desses dois objetos aqui. Merge Down. E juntamos aí os dois objetos. Agora é o seguinte. Nós vamos trabalhar com um DynaMesh. Um Mesh dinâmico. E para isso, nós vamos duplicar esse objeto. Então eu vou dar aqui um Duplicate. Vou deixar uma cópia de backup. Sempre a cópia ajuda a não perder o modelo. E caso haja alguma coisa fora do esperado. Então voltamos lá no nosso DynaMesh. Em DynaMesh, eu vou vir aqui na opção DynaMesh. Vou habilitar o meu DynaMesh com resolução melhor. Caso contrário, vai deformar a minha roda totalmente. Então eu vou colocar aqui o DynaMesh em 1280 ou 1024. Valores maiores, tá? E vamos aplicar aqui o DynaMesh. Vejam que por enquanto ele está nesse formato. Quando eu aplico o meu DynaMesh, ele vai fazer aqui um cálculo do Mesh in Faces. Ou seja, do nosso objeto. E vai dar aí o resultado final. Ok. O cálculo já está pronto. Como vocês podem ver agora, a malha do nosso modelo está diferente. E com uma resolução muito boa, né? Temos uma malha aí muito boa para o nosso modelo. E notem também que o DynaMesh, ele continua habilitado aqui no nosso painel. Então vamos lá em Subtool mais uma vez. E eu vou passar esse modelo para cima desses pinos. Vamos clicar aqui em mover para cima. Nesses pinos que nós criamos, eu vou colocar aqui a operação como subtração. Nós temos as operações de união, subtração e interseção. Então vamos aqui em subtração. Ou seja, essa peça será subtraída do nosso DynaMesh. Volto no DynaMesh e faço aqui um Merge Down. Apliquei aqui o Merge Down. Essas peças vão se unir ao nosso DynaMesh. Vamos ver aí que elas estão unificadas ao nosso DynaMesh. E agora eu vou calcular o DynaMesh mais uma vez. Então vou pressionar Máscara e vou passar aqui em qualquer lugar vazio da minha cena. Então criei a Máscara e vamos aguardar o cálculo da subtração do nosso DynaMesh. Muito bem, o nosso cálculo está pronto. Vejam aí que agora já temos o nosso modelo da roda. Podemos sair do Polyframe. Já temos um modelo bastante interessante da roda. Vou voltar no meu aro agora, neste aro superior que nós tínhamos aqui, certo? E vou dividi-lo também. Ou seja, por enquanto ele não está dividido. Ele está apenas simulando através do Dynamic Subdivision. Então vou vir aqui em Divide e agora sim vamos dividir esse objeto. Para poder finalizar é só escolher o material aí de sua opção. Então vou colocar aqui um material laranja, para simular uma roda laranja. Posso colocar aqui um material vermelho, uma roda vermelha e assim por diante. Você pode escolher o material que você queira aí na sua cena e fazer o seu render de teste. Vamos deixar nesse material base mesmo, um material fosco. Acredito que esse material aqui esteja bom. Vamos habilitar a perspectiva. Vamos fazer um render aqui rápido. Vejam aí que a nossa roda está pronta. Esse aqui foi mais um tutorial aí de presente para a galera, que ajudou a compartilhar o GFX Total, ajudou a curtir. E lembrando que esse aqui é um modelo Dynamesh. Então você sempre pode voltar aqui na edição. Então por exemplo aqui eu vou transformar. Vou habilitar a edição aqui através do Radius. Vamos lá em Transform Radius Y. Vou colocar aqui 5. E podemos melhorar essas quinas aqui. Então voltamos aqui. O Dynamesh infelizmente ele sempre gera essas quinas um pouco deformadas. Mas aqui nós podemos fazer as correções manualmente mesmo. Então vejam aí que as correções vão sendo feitas. Fazemos aqui as correções necessárias no nosso objeto. E posteriormente dá para fazer uma renderização interessante. Uma renderização bacana do modelo. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse artigo. Um artigo bastante complicado, mas que traz muita informação. E isso é que é importante. Não adianta você ficar pegando coisas muito pequenas. E acaba que aprende muito pouco. Aqui a informação vem em uma grande quantidade. É fato de que é um tutorial mais complicado. Mas é um tutorial que vai ajudar mais a quem já tem experiência no ZBrush. E nós também sempre indicamos. Caso você não tenha experiência nesse software. Não fique batendo cabeça. Adquira um curso qualquer aí no mercado. Nós temos os nossos cursos lá no site. Mas você pode adquirir de qualquer lugar que você tenha confiança. Você saiba que você vai conseguir aprender. Então pessoal, eu deixo um enorme abraço mais uma vez. E aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. Música 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 Legenda Adriana Zanotto